Ele tá aqui no Territorial Paraná No centro O que importa É que eu vou jogar todos os mapas Bora rapaziada Vou ficar no meio desse espiritinho aqui Que já vai eliminar os dois Sim Sim Eu já vou acabar pros frentinhos de lá Gente eu não sou racista Esse baixinho aqui é vítima Eu já vou começar Eu sou o chefe. Eu sou o chefe. Eu sou o maior de todos. Só tem um pouquinho de gente aqui que... Espera aí, povo. Se prepara para a morte secreta. Não! Por favor, me ajuda. Ó, quer ver o preto virar vermelho? Ó, olha só. Cadê? Ah, agora vai... Virou vermelho! Ah, véi. Só essa vítima para mim que vocês... Ah, Will, Chico! Adeus! Só calma! Ah, help me! Porque esse cara é inglês. Na verdade, nem help... Na verdade, são botes. Que pena. Queria jogar multiplayer. Como sempre, eu sou o mais bombadão de croa. Esse daí é o meu apelido. De verdade. Sai! Sai do meu tesouro! Já ganhamos. Mas eu estou com mais... Poder... Eu sabia. Que pena que não dá para assistir, né? É... New Shoe Shack! Falando... Tchau, gente!